Bom, no dia 2 deste mês, nós fizemos um evento em homenagem ao Dia Nacional da Terceira Idade. Esse evento normalmente a gente comemora no 13º Batalhão, só que este ano, por conta da chuva, nós acabamos fazendo lá no Lá de São Francisco, que realmente foi um sucesso. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês um vídeo com alguns momentos importantes deste evento. Os idosos do Lar São Francisco de Assis e da Vila Vicentina tiveram uma manhã diferente, regada a muito lazer. O motivo foi o evento de comemoração do Dia Internacional da Terceira Idade, organizado pela vereadora Juliana Damos. Bom, esse é o quarto ano que a gente realiza esse evento e tem sido sempre um sucesso, porque é um momento que a gente consegue. Em um evento, passar um pouco de alegria para eles, porque a banda da Polícia Militar se apresenta, eles dançam. Até agora, há pouco, eles estão dançando um monte. O pessoal do Canil também vem se apresentar e muitos adoram. Tem alguns que ficam até com medo, mas quando eles veem a segurança que tem, eles vão, eles se aproximam. Então é um momento de descontração, de alegria, enfim, de homenagem a essas pessoas que, assim, tem muita história, tem muito para dividir com a gente. É gostoso porque na hora que eles chegam, o carinho com que eles, né, eles nos recebem. Esse ano nós fizemos, inclusive, no Lar São Francisco por conta da chuva, né, que atrapalhou. Mas foi até legal porque a gente teve um número maior de idosos que, às vezes, não poderiam se deslocar até o 13º Batalhão, mas que estão aqui. Estão de cadeira de rodas, alguns até dançando, né, mesmo com a cadeira de rodas, estão dançando com alguma cuidadora. Enfim, é um evento feito especialmente para eles. Eles têm muito a nos mostrar, né, a gente tem que aprender muito com eles. O evento também contou com um café da manhã especial. A polícia militar frisou o papel social da corporação. Esse trabalho, para nós, é extremamente importante porque as pessoas olham o lado que, muitas vezes, acaba sendo esquecido da instituição, que é o lado humano. É humano. Nós não somos militares da forma como muitas pessoas nos olham. A gente tem uma formação realmente humana. E é isso que a gente procura fazer. Dá sempre esse caráter humano para tudo. E é o que nós viemos fazer aqui. A terceira idade, como as pessoas falam, é um momento muito difícil na fase do ser humano. E o amor depositado a eles é algo que, para nós, é de importância ímpar. Por isso que a gente está aqui, para valorizar realmente cada vez mais, em todas as suas fases, o ser humano. A polícia militar, ela tem essa parte de encontro mesmo com a comunidade, né. Nós efetuamos essa demonstração, entre aspas, porque nada mais é do que o serviço que é executado pelo canil da polícia militar, né. É uma abordagem com o cão, mostrando como funciona na rua, né. E, posteriormente, o trabalho do cão farejador, né. Farejar drogas, farejar explosivos, farejar pessoas desaparecidas. É mais ou menos esse trabalho que é desenvolvido. E nós somos sempre convidados a estar aqui no asilo, prestando um apoio na parte social, para interagir mesmo, né, com os idosos, né, e agradar um pouco, aí trazer um pouco de alegria para as pessoas. Quem trabalha diretamente com os idosos, aprova a iniciativa. Primeiramente, a gente agradece muito a Juliana Damos, né, porque todo ano ela está lembrando desse dia, super importante para os idosos. A gente tem vindo fazendo várias atividades, né, esses dias, por comemoração do dia do idoso que foi ontem. E esse evento é muito importante para eles, acho que podem ver a animação, o quanto que eles ficam, por eles estarem sendo lembrados. Então, assim, é bastante importante para animar, para dar autoestima, interação, muito bacana. Primeiro, a interação, né, entre eles, e a gente percebe também que a música é uma coisa que, para eles, é muito importante. É uma coisa que realmente mexe com todos eles, então não tem. Mas é muito legal essa participação entre São Francisco e Vila Vicentina. E a polícia proporcionando esse evento para eles. Para os idosos, essa é uma oportunidade de interação. Eu gosto de participar de todos os eventos, de tudo que tem, né. Eu tenho 76 anos, mas minha cabeça é de 40. Eu adorei o evento aqui, a gente ficou muito feliz. Principalmente a polícia militar, né, e os cachorros também, e o pessoal daqui são muito dados. E nós passamos uma manhã muito feliz aqui. E eu gosto muito de cachorro também, nossa, a banda maravilhosa. Eu gostei muito. Eu gostei muito, achei muito bom, muito prático, muito social. Eu gostei bastante. Bom, é isso aí, só finalizando, agradecendo a Deus, gente, pela oportunidade de poder, pelo quarto ano, né, fazer alegria desses idosos que eu amo tanto. E aí, contando com a parceria, né, da polícia militar, todos os anos, da padaria Pão da Terra, da prefeitura municipal e do suco prato. Sem vocês também, a gente não teria conseguido realizar esse evento para eles. Então, muito obrigada. Eu quero rapidamente dizer também que eu e a vereadora Tainara fomos na cooperativa Castro, ou melhor, nos reunimos com o prefeito, né, na sexta-feira passada, para a gente conversar um pouco sobre as questões que nós levantamos, né, referente à cooperativa Acácio. E apresentamos os pedidos que eles fizeram, fizeram uma... Entregaram uma carta, tanto para mim como para a vereadora, solicitando iluminação, asfalto, transporte coletivo, ponto de apoio. Enfim, essas ações a gente sabe que melhoram muito a segurança, né, principalmente das mulheres que estão sofrendo assalto, assédio. Então, vai ser muito bom para eles. Mais um minuto, presidente. Eu gostaria de finalizar a minha fala, também citando, como outros vereadores já falaram, sobre a questão do projeto que estamos aqui, que está aqui, né, nessa Casa de Leis, o projeto que altera a planta genérica de valores e também refere-se ao IPTU progressivo. Como já foi dito, nós estamos nos reunindo, todos os vereadores dessa Casa, temos participado de várias reuniões, tanto com o Executivo, como com a população, as pessoas que nos procuram, o sindicato, enfim. E está sendo importante, porque é um projeto complexo, não é nada fácil a gente fazer alteração nesse projeto, mas a gente está tendo a oportunidade de entender mais e fazer sugestões ao Executivo. E o que é importante é que a gente está sentindo essa abertura por parte da Prefeitura Municipal, para que realmente eles possam estar acolhendo as sugestões que todos os vereadores estão fazendo. Então, fiquem sossegados, que esse projeto, com certeza, não irá ser aprovado da forma como ele está aqui. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto